Aleluia 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 Eu vim para mim, eu vim para todos quem produz 향ão de estar entre as bênçãos Eu vim para mim, eu ajattei Eu venho dessa chance Amém, ela me chamou Amém. Bels! Aissou! Etene el! Si nous te faisons confiance Si nous nous remettons à toi Si nous te recommandons à ton sort Tu reporteras la victoire Tu viendras l'ennemi Tu nous donneras la super-validité Sur le fac du mal Tu nous donneras la victoire Sur le mal Adonai Jesus Adonai, God 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 Adonai 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 Ele morreu Ele morreu Ele morreu Iluminada É Shaddai God 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 E a palavra É a palavra É a palavra É a palavra E a palavra Seja a palavra Amém. 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 Amém.